12 horas e 8 minutos, coloca a foto dele antes de eu chamar essa reportagem aqui por favor diretor coloca a foto desse homem aí pra você acompanhar em julho deste ano nós trouxemos pra você a história desse homem esse homem estuprou uma menina de 8 anos dentro do presídio ele se chegou na família, o pai da menina também estava preso junto com ele e a menina foi lá visitar o pai, ele foi dar um brinquedo pra criança e acabou estuprando a criança isso aconteceu em julho, era amigo da família, ele se fez passar por amigo da família e acabou pegando a criança e estuprou a criança e olha, disse que estava drogado, que não sabia o que tinha feito que estava com a cabeça perdida, que estava louco e foi o que ele disse pra polícia pra poder explicar resultado, apareceu morto dentro da cela dele no centro de detenção provisória masculina no quilômetro 8 da BR-174 na última sexta-feira é destaque que a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado com o Bruno Fonseca aqui na tela Pois é, José Unilson Félix de Abreu de 22 anos foi encontrado morto na noite desta sexta-feira por volta das 9 horas dentro de uma cela do centro de detenção provisória masculino 2 localizado no quilômetro 8 da BR-174 ele estava com uma corda no pescoço o detento foi flagrado no dia 28 de julho abusando sexualmente de uma menina de 8 anos filha de um preso da unidade de acordo com os dados da polícia a menina foi ao presídio em companhia da mãe para visitar o pai o suspeito, que era conhecido da família começou a conversar com a criança e ofereceu um brinquedo para ela depois de ganhar a confiança dos pais e da menor ele a levou para uma das celas do pavilhão 5 e cometeu o abuso depois disso, José foi encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para os procedimentos de flagrante e foi indiciado pelo crime de estupro a causa da morte será confirmada através de um laudo do Instituto Médico Legal que foi acionado ao CDPM para remoção do corpo além do IML, foram acionados os policiais militares do 20º Distrito Integrado de Polícia e equipes da delegacia especializada em homicídios e sequestros e do serviço de atendimento móvel de urgência eu volto com você no estúdio Obrigada Bruno Fonseca negócio de amiguinho da família, coisa nenhuma e eu falei isso aqui quando a gente estava noticiando esse caso aqui para você que está acompanhando o programa da comunidade amiguinho da família, bandido, preso colega do pai da criança que também está presa que também está preso e outra coisa aqui para você é essa lembrança que uma mãe quer para um filho dentro de uma cadeia visitando o pai dentro de uma cadeia é essa a lembrança infelizmente, olha aí submeteu a filha a conviver com esse tipo de gente e olha o que o homem fez e agora está morto e a família está chorando a morte doente 12 horas e 11 minutos infelizmente não acaba por aí não um menino de 4 anos foi estuprado por um de 14 foi lá no Educandos na zona sul da cidade quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o repórter Alisson Mota Alisson um adolescente de 14 anos foi apreendido pela delegacia especializada em apuração de atos infracionais ele é acusado de abusar de um menino de 4 anos na última quinta-feira no bairro Educandos zona sul de Manaus no depoimento o jovem afirmou que praticou o crime porque foi obrigado por uma entidade maligna segundo a delegada que acompanha o caso a vítima estava em um beco com outras crianças quando o adolescente que é vizinho dele chegou e o forçou a ir até uma casa abandonada no local ele espancou a criança e ainda obrigou a ter relações sexuais com ele depois do crime a criança foi para casa foi quando a irmã da vítima percebeu um sangramento a família só teve conhecimento do estupro porque as crianças que estavam com a vítima no beco informaram que ele teria sido levado por um jovem a polícia foi acionada e fez o transporte do infrator até a delegacia eu volto com você ao estúdio obrigada Alisson Mota a entidade maligna é ele mesmo né é a pessoa que é doente o pré-adolescente o que quer que seja o homem lá o rapaz lá ele é que é o mal ele é que é a pessoa doente e acaba pegando uma outra criança de 4 anos e estupra agora o que uma criança de 4 anos está fazendo no beco com outras crianças as vezes minha gente a gente acaba aí claro que é muito fácil como sempre né a pessoa dá opinião e tudo né mas a gente precisa avaliar uma criança de 4 anos longe do pai e da mãe quantos anos tem Marina diretor? Marina tem 6 diretor não deixa nem no play nem no play com outras crianças diretor deixa Marina que tem 6 anos e Marina é uma tagarela Marina se pisar no pé dela ela dá-lhe uma mãozada de tanto que ela consegue se defender e consegue gritar e pedir para o socorro mas Marina com 6 anos não fica sozinha deixa uma criança de 4 4 aninhos gente sozinha com outros meninos sabe nem quem são os meninos nem qual é a ideia desses meninos nem qual foi a educação que esses meninos tem não dá a gente apesar de hoje em dia ver criança muito comunicativa né uma criança muito à frente do tempo que é característica do século 21 mesmo a gente não pode dar mole porque é uma criança é pequena pega um galalau de macho de 14 anos um menino de 14 anos não vai dar a criança não vai conseguir se defender e é uma tristeza uma criança de 4 anos olhar para um lado e olhar para o outro desesperada sendo agredida e não vê nem o pai nem a mãe nem o tio nem quem quer que esteja com a responsabilidade daquela criança é uma tristeza imagina só a aflição dessa criança imagina a aflição desse menino de olhar para um lado olhar para o outro pedir socorro e não conseguir ver ninguém para ajudar né imagina só você que tem do outro lado 12 horas e 14 minutos a gente segue com a ronda policial do programa da comunidade traz informações sobre o feirante que foi assassinado a tiros enquanto caminhava rumo à feira ele estava indo para a feira e foi assassinado foi lá no São José 2 na zona leste e quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fosseca Bruno pois é Márcia o crime aconteceu aqui na rua 15 do São José 2 neste domingo por volta das 4h30 da madrugada Israel Quirino trabalhava como feirante aqui na esquina da rua onde funciona a feira ele estava a caminho do trabalho já para começar os serviços para atender a população foi quando dois homens em uma moto chegaram em frente a esta casa aqui da rua 15 um deles desceu e efetuou três disparos contra o feirante o feirante chegou a ser socorrido pelos próprios trabalhadores e também por moradores aqui da rua 15 algumas pessoas conversaram com a gente mas não quiseram se identificar e contaram aí para a gente como aconteceu tudo e a polícia examinou ele não não a bala não saiu foi por dentro de ele mesmo você sabe por que que mataram ele? não porque a gente não sabe porque o que eu saio ele era trabalhador e tudo aquilo e eu não sabia que ele era envolvido com nada foram três disparos que efetuaram aí contra o feirante os bandidos fizeram crime e fugiram de acordo ainda com a testemunha logo depois quando aconteceu aí esse ato de criminalidade aqui da rua 15 um mototáxi veio observou a vítima para ver se realmente ela tinha morrido e foi embora o feirante foi socorrido como eu disse ainda há pouco pelos moradores levado para o pronto-socorro João Lúcio mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo o caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Bruno Fonseca para o agora obrigada Bruno Fonseca mais um caso de homicídio infelizmente agora é difícil a gente dizer ah era o pai de família a gente não sabe né a polícia vai investigar para tentar chegar à autoria de mais esse crime mas é um crime que guarda aí já algumas características infelizmente de envolvimento com outros crimes a polícia vai investigar então logo ela descubra né qual é essa situação e o que foi que levou à morte desse feirante quem matou o feirante a gente vai trazer informações para você com a apresentação do responsável 12h16 minha gente um fim de semana também foi muito movimentado lá para as bandas do foro Enoco Reis onde estava acontecendo o julgamento do João Branco né o João Pinto Carioca que estava no primeiro momento ele ouve os quatro réus acusados de matar o delegado Oscar Cardoso em 2014 a previsão era que terminasse no domingo mas acabou no sábado porque houve ali uma confusão com os advogados de defesa dos quatro réus a gente vai acompanhar e vai entender direito essa história na reportagem Tereza Castro e José Maurício advogados do narcotraficante João Branco foram os primeiros a deixar o fórum eles afirmaram que os trabalhos da defesa foram prejudicados por pedidos indeferidos pelo juiz e também a ausência de uma testemunha chave do processo um policial militar que foi deslocado para trabalhar nas eleições no interior do estado a partir do momento que ele destitui a defesa do João e nomeia a defensoria pública eu não posso advogar mais no processo mas posso e ele sendo assistido pela defensoria no dia que for designada uma nova data quando o João Pinto for julgado e ele disser quem é o advogado ele vai dizer que o advogado sou eu eu venho a assumir a tribuna e faço o julgamento por abandonar os processos os advogados foram multados em 100 salários mínimos cada depois disso o defensor público Wilson Mar de Deus defensor de Messias Sodré também abandonou o julgamento pelo mesmo motivo diante de toda a confusão os réus Marco Pará e Diego Bruno decidiram desconstituir os advogados deles os advogados do quinto réu Mário Tabatinga apontado como o empresário que vendeu o carro usado na morte do delegado permaneceram no caso vivemos um ambiente de terror no sistema carcerário do Amazonas essa é a mensagem que desde janeiro nós temos no seio da nossa sociedade de que o nosso sistema carcerário é um ambiente de terror e o meu constituinte o senhor Mário Albuquerque desde o momento que foi preso sofre sérias ameaças de morte durante o julgamento a promotoria acusou o empresário de ter ligação com o João Branco mas a defesa negou a questão do João Branco é que ele falou em interrogatório ele não nega que ele tinha negócio de automóveis com a esposa do João Branco a dona Sheila que é pivô de todo esse caso que nos traz esse julgamento diante do estupro sofrido diante das violências sofridas os quatro réus terão dez dias para constituir novos advogados a audiência continuou apenas para Mário Trindade a defesa de João Branco deve entrar com o pedido para que o processo dele seja julgado separado dos outros quatro réus só para você lembrar da história supostamente o delegado Oscar Cardoso morreu porque ele teria estuprado a dona Sheila que era esposa do João Branco na época supostamente por isso ele foi e acabou sendo assassinado só mais uma informação o juiz arbitrou uma punição aos advogados que largaram o caso em 100 salários mínimos só para você ficar aí com mais esse dado e outra situação também que no final de sábado do dia o réu Mário Tabatinga foi condenado a cinco anos de prisão pelos crimes de associação criminosa e apropriação de bens ele foi absolvido pelo júri da morte do delegado de polícia Oscar Cardoso ou seja ele não foi acusado pelo homicídio mas foi acusado por esses dois outros crimes que eu trouxe para você com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e volta já já não sai daí não Banks rio 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 rio